Fala moçada, aqui tem o Jeitão de Cowboy, beleza com vocês? Aqui comigo tá tudo beleza Olha lá atrás, tá vendo? O nosso barraco que a temporal destruiu e a barraca também que rasgou Então galera, a gente vai reformar o barraco, já colocamos duas madeiras que quebraram ali E vamos fazer a cobertura com a lona nova, dupla agora, e mais pra frente eu trago a barraca nova Vocês vão ver agora como é que ficou, então fica ligado aí e bora lá comigo A bezerrada tá aqui, nossas amigas seriemas, uma ali e a outra aqui Estão aqui com a gente as últimas semanas, elas vêm toda vez Meu pai, o Antônio, meu amigo, parece o Rippy do Yellowstone Tomando uma agora que a gente vai dar uma descansada Minha mãe aqui hoje, de boa Vai fazer um arroz, né? Vou, vou fazer um arroz A mandioca tá pronta Tá pronta Olha a simplicidade Aí a gente já colocou essa madeira aqui Estava quebrada, estamos fazendo tudo com corda ou um suporte E aqui a outra madeira que a gente colocou Essa madeira aqui, ela é uma madeira bem fraquinha Ela só presta se ficar coberta, né? Com lona e tal Aqui é a pororoca Então tudo que a gente fez de pororoca Tudo amarrado, pregado Tudo bem provisório mesmo Pra depois a gente cortar tudo e usar madeira de lenha Aqui é a barraca O Vendaval estragou ela tudo aqui embaixo Rasgou tudo Ali eu pôs pra cima também Rasgou tudo a barraca Então agora já pedi uma barraca e já tá vindo Põe pela internet Mas não vai ser boa não Dessa marca aqui Vai ser uma barraquinha mais simples Mas é pra seis pessoas Esse o meu filho vem O meu guri nasceu recentemente Hoje no dia da gravação ele tá com um mês e uma semana E vai ter um feriado aí no mês de outubro Não sei que dia que esse vídeo vai pro ar Mas quero passar uns dias aqui com ele E aí a gente precisa arrumar essa cobertura Deixar tudo organizado E aí colocar a barraca aqui E aí vocês vão acompanhar o que eu tô fazendo aqui É bem simplesinho porque A gente vai fazer uma casa aqui futuramente Acho que já era até pra ter feito Mas tá de rosca ainda Oh, opa, gai Por isso é pra cima, né, excelente? É Beleza Você tá puxando? Você tá puxando? Falezinho? Vai cair Cuidado Eu vou pegar um pedaço dela depois Você tá puxando? Sai consegui Me環 Você tá puxando? Você tá puxando? Tava E aí Não é o que é Fala, senhoras e senhores. É, coitado, senhoras e senhores. Eu cheguei hoje aqui, uma semana depois de ter feito aqui de novo a cobertura. Ó, já rasgou, rasgou lá, rasgou mais ainda aqui a barraca. Outro temporal. Ó, ia fazer um negócio aqui hoje, pôr no nível aqui o chão, mas vou tentar recuperar isso aqui. Ó, chegou a noite agora, eu passei aqui, ó, o cachorro tá aqui, passei o pastor que meu pai comprou. Passei o dia recolocando a lona, estiquei todas as cordas, ó, bem, bem esticadinha, passei mais corda aqui. E outra geralzona aqui. Marrei a lona que ficou por baixo, que encurtou, a outra por cima que ficou comprida. Passei tudo de novo. O lugar que furou eu pus aquela manta dessa aqui, ó. Como é que é o nome disso aqui, cê sabe? Asfáltica. Asfáltica. Isso aí foi o dia inteiro, das 10 da manhã até agora, que são 7 horas da noite, mexendo. Isso aí, vamos ver se vai aguentar o próximo vendaval aqui. A chuva aqui foi grande demais, acabou com a barraca. Fez o maior estrago, olha, mas o... A parte que você amarrou, segurou a água, fez uma bolsa de água, mas não estourou. Olha, eu tava aqui no fogão, ó. Quando eu escutei o estalo desse pau aqui do meio, ó. Se ele tivesse, se não fosse as suas cordas que você amarrou outro dia, isso daqui tinha descido em cima de mim e do cachorrinho. Eu levei um susto, dei um pulo lá pro outro lado, saí correndo debaixo da barraca e gritando seu pai. Agora nós estamos aqui, a gente já ia tirar a água, agora o papai tá lá em cima e tirando a água daqui. Porque o estrago aqui foi grande e foi muita chuva, deu muita chuva aí e deu muita chuva aqui também. Olha aqui, ó. Esse pau aqui, eu não sei se ele saiu do chão ou se ele quebrou, porque não dá pra ver o pé dele direito. Dá a impressão que ele saiu do chão. Aí aqui tudo quebrou e o pau foi lá na sua barraca, olha. E rasgou tudo lá. Sua barraca chegou a entortar pra cá, ó. De tanto que o pau empurrou ela. Tem que ver se não tem bicho dentro dela. Porque ela empurrou o negócio e ele rolou. Agora o Selen fez uns ajustes aqui na barraca pra aguentar a próxima chuva. Ele pôs aqui uma escora. Aí ele amarrou ali no meio que tinha quebrado. E aqui nesse meio, aqui, ó. Aqui, deixa eu ver onde que é. É aqui, ó. Nesse daqui quebrou também. Aí ele fez essa escora. E aqui foi onde quebrou a hora que eu tava aqui, que quase cai tudo em cima de mim, ó. Ele também amarrou de novo. Agora vai ficar bom. Mas eu não fiz nenhum almoço hoje. Vamos saindo e daqui a pouco nós vamos embora. É, galera, ó. Depois que eu arrumei, deu outro chuvão. Vocês viram lá que minha mãe filmou. Aí quebrou aqui, eles amarraram. Tirei água daqui já. Olha como forçou as cordas, ó. Então assim... Isso aqui não tem mais salvação. Agora é desmanchar. Ó, arrancou tudo a lona daqui que tinha pregado de novo nesse pau. Esse pau, ó. Destruiu tudo. Porque faz dois, quase três anos, três anos mais ou menos que isso tá montado aqui. Não, dois anos e meio, quase três. É, quase três anos. Foi a primeira vez, ó. Era uma arrumada aqui. Só pra não terminar de cair de vez. O pau veio aqui, ó. Quebrou a barraca tudo. A outra chuva, a chuva jogou essas coisas de lá pra cá. Rasgou tudo, ó. Eu vou com as minhas coisas aqui. Desenharada, ó. Olha, parece um lixão, ó. Saiu rasgando lona pra todo lado. Tem que catar tudo isso depois, limpar tudo. Então agora eu não vou mexer mais nisso. É... Já vi que pro clima atual que tá tendo aqui não vai rolar. Mas... Aí a gente tá combinando com um pedreiro... Com um empreiteiro aqui da região. De fazer aqui nesse vazio aqui. Um outro desse. Com madeira daqui de dentro da chacra mesmo. E telha de eternite. Até a gente decidir a questão da casa. E aí decidindo a gente ver o que que faz. É, pessoal. Vocês viram aí, né? A chuva veio, destruiu. Eu e meu amigo Antônio... Viemos aqui, refizemos tudo. Obrigado, Antônio, pela ajuda. Mas aí o temporal veio, destruiu de novo. Eu arrumei de novo. E aí agora... Em intervalo de um mês, destruiu tudo várias vezes. Então... Não tem mais o que fazer, né? É isso aí, galera. Eu vou mantendo vocês atualizados sobre... A construção nova aqui. O que que vai virar. O que que não vai. Vocês vão acompanhando... Vão acompanhando aqui. Beleza? Então... Um forte abraço. E até a próxima. Tchau.